Pelo menos era um jogador experiente, poderia ajudar num momento de dificuldade. Tudo isso, todo esse ambiente conturbado, evidentemente que contribuiu para a situação onde o Londrina está. Você falava agora há pouco, Bruno, com relação aos capitães, as mudanças, o Dirceu e o Germano. Um dos assuntos que foram comentados ao longo dessa temporada pela imprensa de Londrina é exatamente que esses dois jogadores, que claramente tem uma liderança no grupo, andaram ali se estreando. Olha aí o Botafogo. Lançamento lá dentro, o Pará tentou o chute para o gol, para a defesa do César Gonzalez. Eu dizia com relação a Dirceu e o Germano, que andaram ali tendo alguns probleminhas de relacionamento. O vestiário não andou ali muito calmo entre esses dois jogadores e aí acabou dividindo um pouquinho o grupo. E aí, em algumas intervenções do Sérgio Malicelli, que é o gestor do grupo ali, dando uma descascada no elenco em algumas derrotas. Enfim, tudo isso foi transformando o ambiente. Alguns jogadores saíram, como o Dagoberto, que é um jogador que pode ir dentro de campo talvez já não render tanto, mas pelo menos era um jogador experiente, poderia ajudar num momento de dificuldade. Tudo isso, todo esse ambiente conturbado, evidentemente que contribuiu para a situação onde o Londrina está. Boa tarde, pessoal. Eu fiz questão de botar esse áudio para que vocês tivessem conhecimento do que foi divulgado a nível nacional, na transmissão do EsporteV, por um comentarista que é do Rio de Janeiro, que nunca esteve aqui, que faz a transmissão por tubo e que levantou uma coisa que não existe. Nós não estamos aqui e não queremos estar aqui justificando os nossos possíveis erros nessa temporada, que nós sabemos que temos e que temos feito o maior esforço do mundo para que esses erros não nos levem ao resultado que a gente não deseja, que é não permanecer na Série B. Agora, a gente não pode admitir que coisas sejam criadas sem que elas estejam acontecendo. A carapuça não serve para nenhum de vocês que estão aqui, porque vocês estão no dia a dia, embora não estejam todos os dias, vocês sabem o que acontece aqui, mas o que não acontece a gente não pode permitir. Depois, eu obviamente não acompanhei a transmissão, porque estava ao vivo no jogo. No retorno do estádio para cá, eu vim com o Sérgio no carro e a gente veio atentamente vendo a entrevista coletiva do Silvinho e depois do Léo Rigo. E, após as coletivas, a Rádio Pai Querer levantou, olha, eu tenho um assunto aqui que não veio de nós, mas eu tenho que levar o conhecimento, quero deixar claro que não veio de nós, mas, e aí, veio com essa história da briga do Dirceu e do Germano, diz que desde o início da temporada, isso que o Dirceu chegou, fazem dois meses. dias, o fato de dizer assim, não fui eu que dei a notícia, mas eu estou divulgando, para mim é a mesma coisa. Eu não sou jornalista, mas acho que o jornalista tem o dever e a obrigação de saber de onde vem a notícia e se ela é verdadeira ou não, antes de divulgá-la. Então, isso nos magoou bastante, nos deixou aí dois dias bastante preocupados em o que fazer e a forma que a gente definiu de esclarecer esse assunto é vir aqui falar pessoalmente com vocês e pedir humildemente para vocês para que vocês levem essa realidade nossa para quem efetivamente gosta do Londrina ou quer ver o Londrina bem. Infelizmente, o comentarista generalizou, botou na conta da imprensa de Londrina, mas a imprensa de Londrina não tem nome, não tem CPF. E é uma pena que isso aconteça. Volto a dizer, em nenhum momento a gente está se afastando dos nossos erros que nós sabemos que cometemos e estamos tentando, nessas duas últimas rodadas, não deixar o pior acontecer. Estamos todos imbuídos numa agenda positiva de que vai dar certo. E nós estamos numa posição na penúltima rodada, por incrível que pareça, com uma melhor condição do que nós estávamos na antepenúltima, mesmo não ganhando a partida. Todos os resultados e todos os confrontos ainda nos favorecem. E podem ter certeza vocês, nós vamos até o último minuto, até a última gota de sangue, brigar para que o Londrina não tenha a decepção de não permanecer na Série B. Eu fiz questão de que o Germano e o Dirceu estivessem juntos aqui, para que vocês pudessem fazer todo tipo de pergunta que vocês quiserem. E façam. Para que não fique e não paire nenhuma dúvida de que efetivamente esse caso não aconteceu. Mais um detalhe só. Esse mesmo comentarista fez um comentário há umas três semanas atrás, de que o Breno tinha tido o carro apedrejado aqui na saída do CETEM. E isso nunca aconteceu. Esse mesmo comentarista, que se chama, desculpe, Gustavo, Ricardo Gonzalez, declarou, isso gerou um telefonema do representante do Breno, que estava na Europa, disse, Mara, o que está acontecendo aqui? Nada. Ele declarou que o Breno teve o carro dele apedrejado na saída do CETEM. Então, é nesse sentido que eu peço, e é nesse sentido que eu venho dizer que nós estamos aqui até o último minuto com a certeza de que vai dar certo. Agradeço vocês e faço questão que vocês esclareçam bem essa situação com qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer para o Germano e para o Dirceu. Na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse vítima de uma fake news. E ela realmente existe. Ela aconteceu. E, felizmente ou infelizmente, felizmente eu digo que, graças a Deus, aconteceu comigo e com o Dirceu, porque nós somos atletas suficientes maduros para poder lidar com essa situação. Infelizmente, por tornar público uma informação que ela não existe, tornar público, trazer à tona uma informação totalmente incorreta, não verdadeira, e alguns pontos que ele trouxe na transmissão com relação a isso foi ao vestiário. E uma das coisas que a gente sempre preservou aqui foi a questão do vestiário. Em momento algum, o vestiário com turbulência, de maneira alguma, nós sempre, momentos antes do jogo, nós sempre preservamos isso. O vestiário foi algo sempre sagrado para nós naquele momento, para que nós tenhamos total condição de poder entrar em campo e visando um adversário. como o Silmar bem frisou, em momento algum nós estamos querendo nos eximir da nossa responsabilidade com tudo o que vem acontecendo nesse ano, com tudo o que vem acontecendo nesse campeonato da Série B, mas de colocar um ponto final nessa situação, de colocar um ponto final nessa conversa, porque em momento algum acredito que o Ricardo, infelizmente, por essa divulgação, por essa notícia que ele trouxe, mas nós queremos colocar um ponto final nisso e deixar bem claro que não existiu e não houve e não há qualquer briga, qualquer instabilidade entre eu e Dirceu com relação ao grupo, porque ele falou de um modo geral sobre esse racha de um grupo. Isso, os atletas podem até vir aqui e afirmar com relação a isso, com a divisão ou não. E outra coisa é colocar um ponto final nisso para nós estarmos focados. Em momento algum isso nos tirou o foco desse importante jogo que nós temos diante do São Bento. Mas especificamente para a gente poder esclarecer e dizer que não há nada disso, que cabe a mim e o Dirceu e vir aqui e dizer que não tem nada de verdade nesse fato, nessa colocação do Ricardo Gonzalez e que nós estamos cabeça voltada exclusivamente para esse jogo quinta-feira, que é a decisão nossa diante do São Bento. O que me intriga um pouco em relação a isso é o porquê das coisas acontecerem. Eu acho que no momento de dificuldade, no momento que nós nos encontramos, o que nós mais precisamos agora é unir forças. E segundo as palavras dele, saiu daqui, da cidade, uma notícia infundada, na qual acaba repercutindo de uma maneira negativa. Não tem nada a se ganhar com isso. Pelo contrário, só a se perder. Mas, passado isso, os problemas já identificados e na tentativa de solucionar e pensaram aqui para frente. Nós temos duas rodadas aí onde nós precisamos de todos. No momento que eu cheguei na minha coletiva de apresentação, eu falei que todos tinham um papel fundamental. Desde vocês, jornalistas, a trazerem aqui de dentro, levarem aqui de dentro para fora. algo bom, que acontece todos os dias. Mas levar para fora isso daí para criar-se uma energia positiva, não. Pelo contrário, as coisas vêm acontecer de uma maneira caluniosa, onde o cidadão, como o Simar disse, sequer aqui esteve em um momento e expor de tal forma. Enfim, não é o caminho. Mas agora é daqui para frente. É daqui para frente. Nós estamos, sempre estivemos, estamos totalmente focados em solucionar os problemas e tentar essas duas vitórias aí para a permanência do Londrina na Série B. São aí dois jogos que o time tem nessa reta final aí da Série B. E são muitos jogadores que não conhecem um pouco a história do Londrina, até porque vêm de empréstimos, são jogadores mais jovens e até poucos que têm essa liderança que vocês dois têm com a camisa do Londrina e a história que vocês dois têm com a camisa do Londrina. E muitas vezes a gente recebe questionamentos se o grupo tem a consciência do quanto pesa um rebaixamento na vida do jogador, da comissão técnica, da cidade. E é um questionamento que a gente faz. Se o grupo tem essa consciência do tamanho de um rebaixamento, pode trazer não só na carreira de vocês, como também para o clube e para a cidade. Na verdade, nós temos conversado com relação a tudo isso, o que significa um rebaixamento. Ele profissionalmente é muito ruim. É ruim para a entidade, é ruim para a cidade, é ruim para o atleta, enfim. São coisas ruins que acabam tendo com essa possível queda de divisão. Mas o momento agora, lógico que há essa conversa, lógico que há uma explicação em torno de tudo que é possível. Mas nós estamos voltados agora, Rafael, no sentido de buscarmos soluções para esses dois próximos jogos. Aquilo que nós podemos fazer, não digo nem os dois, digo esse de quinta-feira, porque tudo passa por esse jogo de quinta-feira. Então, o que nós podemos oferecer, aquilo que nós possamos colocar de intensidade, para que isso, talvez esse lado acarretado por uma queda, que isso seja um impulsionador, para que isso seja uma forma de poder colocar em prática ainda mais o desejo de poder buscar um resultado positivo. Então, ele existe, não há dúvida disso, mas agora, nesse momento, nós estamos pensando exclusivamente no São Bento, aquilo que nós possamos fazer e que nós temos ainda condições de poder realizar e poder sair dessa situação de zona de rebaixamento. Como, mais uma vez, já foi falado, a partir do momento que você precisa resolver os problemas, você tem que saber quais são eles. E um deles, o primordial, é o rebaixamento, é fato. Então, desde que cheguei, que é onde eu posso falar, em todas as conversas que nós tivemos, tanto quanto no grupo, quanto em conversas individuais, mas relacionado a isso, é manifestado isso daí. O quão ruim é o fato de um rebaixamento na carreira de um atleta. Eu, infelizmente, já tive e posso dizer. Tem muitos meninos aí, até mais novos, independente de idade, ou mais velhos, que não tiveram, mas que sabem a realidade. E se não soubessem antes, estão sabendo aqui, através dessas conversas que nós tivemos. Então, isso daí se engana quem pensa que nós não estamos fazendo de tudo aquilo que nos é possível para tentar tirar dessa situação. Porque é desconfortável para todos, e principalmente para nós, aqueles que põem a cara, a tapa, digamos assim, que estão dentro de campo e que vão colher os frutos, sejam eles bons ou ruins. Então, todos têm a ciência e a convicção de que nós estamos fazendo tudo o que nos é fornecido, fazendo de tudo, seja conversando, enfim, trabalhando, para que as coisas venham a acontecer da melhor maneira possível. Boa tarde. Diante disso, da importância do jogo, de que não há mais como esperar, esse é o jogo, a vitória, para continuar na luta. Da onde se pode tirar forças? Londrina teve as suas dificuldades ao longo do campeonato, dificuldades técnicas, de muitas lesões, trocas de treinadores. Da onde o Londrina pode tirar essa força necessária para ganhar esses dois jogos e continuar lutando até o final? Desse propósito. O propósito que nos encontramos hoje, que é a permanência do Londrina na CRB. Todas as palavras mal proferidas, independente de onde, das circunstâncias que elas são dicas, não servem de incentivo também. Então, vai de cada um. Vai de cada um buscar isso daí, e nós, como um coletivo, trazer isso daí em performance dentro de campo. Acho que isso é ideal. Mas tudo serve de gasolina, serve de impulso para que nós possamos fazer o nosso melhor e responder dentro de campo, porque não adianta nada vir aqui e falar, falar, falar e não acontecer. Então, é isso que nós estamos buscando, conversando muito, trabalhando muito. Para quê? Porque as coisas vêm a acontecer da melhor maneira possível, que são as vitórias para que a gente possa sanar de uma vez por todas essa possibilidade de rebaixamento. E, na verdade, a realidade é onde nós nos encontramos. Até aqui, os adversários nos ajudaram com relação a resultados. E o que cabe agora a nós, é nós termos a consciência que nós precisamos fazer algo, aquilo que nós não fizemos nas rodadas anteriores, que foi em relação à vitória. Então, o que está diante de nós hoje é vencer ou vencer. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. De ser o Germano, vocês como os mais experientes do time hoje, Germano, você principalmente, capitão do time, como que vocês ajudam os outros meninos também, mais jovens, principalmente nessa situação onde o time vem muito pressionado? O que vocês falam, como vocês ajudam a trabalhar essa parte do psicológico por serem os mais experientes do time e pelo time estar nessa situação agora que talvez muitos ali não tenham passado por isso e talvez vocês já, né? É, na verdade, passar a nossa experiência, né? O que esses 20 anos de futebol profissional me trouxe, seja ele em momentos bons e em momentos ruins, que a nossa vida é uma oscilação, né? E poder passar isso de uma forma leve para eles, para que eles não venham engessar no sentido de não poder corresponder e não ter uma resposta positiva nos jogos que tanto necessitamos agora, principalmente nesse dia de quinta-feira. Então, é você poder explicar a situação que nós estamos vivendo, a possibilidade que ainda depende de nós ainda com questão de resultado positivo, porque a gente possa mudar essa circunstância e trazer para ele que isso que eles estão vivendo agora, eles vão poder encontrar isso na carreira, seja agora no princípio, no meio ou mais próximo do fim da sua carreira como profissional. Mas é tentar trazer para eles de uma forma leve, para que isso não venha a ser uma sobrecarga, um peso demasiado para que eles não venham a ter condições de poder desenvolver o seu papel muito bem feito. Então, é isso explicando todas as situações, as coisas boas e as coisas ruins que podem acontecer, tanto elas, a permanência ou a queda, mas tentando fazer com que nós conseguimos extrair o lado bom e positivo deles também, que é jogar bem, que é fazer a função muito bem feita, que é poder ter resultado, e é em cima disso que a gente tem que trabalhar no dia a dia. A questão é exatamente essa, é você tentar tirar o melhor de cada um. E para isso é muito individual, é muito peculiar. Você não pode jogar uma bola ali e sair todo mundo ganhando, o futebol é muito mais do que isso. Então, é tentar aproximar de cada um, ver o que está acontecendo, se tem algum problema fora daqui, porque eu costumo dizer que os 90 minutos que nós vamos encontrar lá em Sorocaba, não vai ser tanta novidade para ninguém. cada um já passou por muitos jogos para chegar até aqui, seja independente da idade. Então, o jogo em si não é novidade. O que muda é a maneira na qual a gente enxerga o jogo. A gente vai com o psicológico como para qual jogo. Então, isso daí tem que tentar ser feito de uma maneira individual de cada um para tentar tirar o melhor de cada um e, consequentemente, num coletivo a gente voltar a vencer. Então, essas palavras, esse abraço, esse xingamento, enfim, cada um da sua maneira, a gente procura buscar para tentar uma performance melhor e, consequentemente, esses resultados virem. Germano Nisseu, boa tarde. Boa tarde. Esse tipo de notícia fake news que você colocou, Germano, serve de estímulo para vocês, mexe com o bril de jogadores, é inadmissível por parte da imprensa um posicionamento dessa natureza. E a segunda pergunta é o seguinte, o São Bento está numa situação muito pior do que Londrina. Vai vir, de repente, lançado por completo ao ataque. Como tirar proveito da situação também em que vive a equipe de São Bento, que praticamente tem 0,5% de chance de sobreviver na Série B? Na verdade, fica chateado por algo que não é verdade, não é verídico. Isso, quando você não trabalha com a verdade, isso acaba incomodando porque é uma coisa totalmente chateia, na verdade, porque não condiz o convívio e não condiz a realidade que nós estamos exercendo aqui. Porque, no momento de crise, muitos vão se levantar, vários assuntos, muitas coisas podem trazer, neste momento, tentando, de alguma forma, achar culpado o bode expiatório no sentido de que isso vem trazer uma negatividade ainda mais diante do momento que nós estamos vivendo. Mas é como eu disse, ainda bem que aconteceu com nós, que nós somos bem maduros para poder resolver essa situação, mas acredito que isso não venha interferir nesse jogo tão importante que nós temos. Nós estamos hoje aqui para colocar um ponto final nesse assunto, mas, em momento algum pós-jogo, nós deixamos que isso influenciasse a responsabilidade que nós temos diante do São Bento, que é na quinta-feira, e que nós temos que exercer a função de vencer o jogo. Lógico que hoje o São Bento, na circunstância que vive, independente de como eles venham, nós temos que, se eles estão organizados ou não, nós temos que estar organizados num jogo que representa para nós. Então, nós temos que cuidar com o nosso sistema, com aquilo que nós vamos oferecer, daquilo que nós vamos proporcionar diante do São Bento. Lógico que nós temos que ter cautela diante de um grande resultado que eles tiveram no último jogo, mas nós temos que nos preocupar com nós, aquilo que nós vamos apresentar. Então, se eles vão vir ou não, organizado ou não, nós temos que estar organizados. Nós que temos que estar consciente daquilo que nós estamos preparando para poder desenvolver nesse jogo. E acho que o que me intriga, volto a repetir, de toda essa situação é isso, qual a intenção da pessoa de jogar uma notícia falsa como essa. Mas, enfim, não vou achar agora a solução e nem quero, porque eu tenho os outros problemas a serem resolvidos muito mais importantes do que esse. Então, já é passado, e cabe a nós agora, como nós falamos, nos municiar de coisas boas, mesmo que talvez precise de uma palavra como essa para se sentir até certo ponto aquado e aí mostrar aquela, uma força a mais, uma superação, é o que nós precisamos nesse momento. E quanto à parte tática de São Bento, o momento de São Bento, acho que o Silvinho vai nos passar tudo isso daí até lá. Com certeza nós estaremos em campo munidos de tudo que nós precisamos para desempenhar o melhor e buscar uma vitória fora de casa, que nos coloca, mantém vivos aí na competição até o final. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quando eu vi você chegando, são duas principais lideranças aí do Londrina nos últimos, nas últimas temporadas, né? E esse gesto tem um significado. O que eu queria saber é o seguinte, nessa condição, vocês estão chamando a responsabilidade, como que se traduz isso dentro do campo? E segundo é o seguinte, seis jogos sem ganhar, partida de quinta, tem que fazer uma coisa que não acontece, é seis jogos. Por onde passa essa reversão aí? Na verdade, dentro do clube há várias maneiras de liderança. Algumas se sobressaem mais, outras nem tanto, porque não acaba estando à frente para poder assumir isso, mas que internamente eles têm uma liderança muito grande, principalmente os meninos também acham que um menino de 21, 22 anos não tem liderança, ele tem uma personalidade para poder assumir isso e lógico que nesses últimos anos que aqui, desde quando eu vim para cá em 2013, essa liderança ela se escancarou um pouco mais com relação a mim e o Dirceu, mas no período todo sempre houve líderes e tem lideranças sem ser nós dois também. E que nós, todas as temporadas, nós nunca deixamos de assumir a responsabilidade, seja ele no momento bom, que nós passamos durante oito ou nove anos aqui dentro, seja nesse momento ruim que nós estamos enfrentando esse ano e jamais vamos se ofuscar ou se esconder por trás de uma história ou por trás de algo que nos coloque como não responsável ou talvez não líder neste momento. Nós assumimos a nossa responsabilidade, é como eu disse no início, nós em momento algum estamos querendo se eximir dessa nossa responsabilidade que nós estamos nesse momento na zona de rebaixamento com o fato que aconteceu. Totalmente, não tem nada uma coisa a ver com outra, mas trazendo isso para o cotidiano, trazendo isso para o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, nós continuaremos à frente, nós estaremos continuando nessa liderança, algo que não é imposta, mas sim, acabou acontecendo, e nós assumimos toda a responsabilidade de o que vem acontecendo e nós não vamos fugir nela de jeito nenhum. Pelo fato dos últimos jogos não terem conseguido uma vitória, nada nos impossibilita de poder acreditar nela que ela possa acontecer. Não é o fato de nós termos tido maus resultados que vai nos caracterizar um resultado negativo na quinta-feira. Pelo contrário, nós vamos continuar trabalhando, nós estamos esperançosos e muito determinados focados nessa vitória e que nós temos condições de poder trazer de lá. Então, não é algo negativo do que acabou acontecendo que pode decretar já o que vai acontecer na quinta-feira. e que vai acontecer que vai acontecer e que vai acontecer e que vai acontecer e que vai acontecer e que vai acontecer Obrigado.